Música Foram realizadas na terça-feira duas sessões ordinárias e duas extraordinárias na Assembleia Legislativa do Paraná. Na tribuna da Casa, entre as falas apresentadas, o deputado Coronel Lee lembrou e parabenizou os moradores de Cascavel pelo aniversário da cidade, comemorado em 14 de novembro. O deputado Francisquine usou o espaço para falar da importância dos investimentos em obras para o Estado e o deputado professor Lemos ressaltou o trabalho do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares estão o que autoriza o Poder Executivo a fazer empréstimos com instituições financeiras públicas e privadas com a garantia da União. Também a proposta que institui o Dia Estadual de Combate ao Sedentarismo, realizado em 10 de março, e o que dispõe sobre as verbas de ressarcimento destinadas à cobertura de despesas de atividade parlamentar de autoria da Comissão Executiva. Legenda Adriana Zanotto